Oi pessoal, eu tô aqui tomando vacina, tá bom? De Covid, tá bom? Tá bom. Vou filmar pra vocês verem. Ele vai tomar a primeira dose da vacina da Pfizer, no braço esquerdo. A gente vai filmar, tá moço? Tá, depois você dá o papelzinho pra mim... Você com medo? Não, relaxa o braço. Relaxa o braço, olha pra mãe. Olha aqui pro vídeo, Vi. Olha lá, você vai tomar hoje a primeira dose da vacina da Pfizer. E daqui 12 semanas, você já toma outro e já fica livre, tá bom? Aí que vem. Tá, tá bom? Deixa eu só pegar o cartãozinho que eu tenho que assinar. Vai aí pra mim. Cadê aqui o cartãozinho aqui? Não tá pra você. Não deu pra você? Não. Senão não tem qualidade. O quê? Tá bom. Obrigado, pessoal. Então se inscreva e deixa o like, tá bom? Tchau.